Termina no dia 31 de julho o prazo para que gestores municipais preencham os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2013. As informações são importantes para calcular os recursos que vão ser repassados a mais no ano que vem a creches que atendem crianças do Bolsa Família. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina que tem as informações. Boa noite Carandina. Olá Renata, boa noite a você e a todos. Os gestores devem informar, por exemplo, o número de crianças de até 4 anos de idade beneficiárias do Bolsa Família e que estão matriculadas em creches da Prefeitura ou conveniadas. Esses recursos são parte da Ação Brasil Carinhoso. E quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias é Marcelo Cabral, que é diretor de gestão e acompanhamento da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. Bem, essas informações que são para o programa Brasil Carinhoso e para esse repasse extraordinário de recursos, de que forma são utilizados esses recursos? Boa noite. Boa noite Ricardo. Os recursos são utilizados em toda a rede de educação infantil, sejam despesas de manutenção e desenvolvimento da criança. O que isso quer dizer? São recursos que podem ser destinados para a alimentação e para os cuidados da criança, desde fraldas, remédio para piolho, aqueles custos que o município geralmente arca na manutenção das creches. Também pode ser usado em pequenos investimentos, pequenas reformas com toda a rede de educação infantil. Por isso é um recurso suplementar, 50% a mais do que as prefeituras recebem normalmente e ajuda muito no custeio que a prefeitura tem que arcar com essas crianças. As prefeituras que não prestem essas informações ficam sem esse recurso? Exatamente. A partir de 2014, e aí o censo escolar de 2013 já é o procedimento adequado a partir desse ano, vai ser a única fonte de entrada dessa informação. Assim como é a informação importante, por exemplo, para o recebimento do Fundeb, dos recursos de alimentação escolar, do livro didático, o preenchimento do censo, especialmente agora no campo do NIS, que é o número de identificação social dessas crianças, vai ser o campo utilizado para o cálculo do repasse do recurso da Ação Brasil Carinhoso às Secretarias Municipais de Educação a partir de 2014. Como é que os gestores fazem para prestar essas informações? Os gestores já estão bastante acostumados a preencher o censo escolar. Já é um sistema que é bem estabelecido, o INEP, junto com o Ministério da Educação, é quem faz esse sistema, quem gera tudo isso. A novidade desse ano é que no campo de identificação de cada um dos alunos, tem que ser preenchido esse número de identificação social. Então, para as crianças de 0 a 48 meses, que são matriculadas em creche, quando elas forem identificadas pelo gestor escolar, o gestor escolar tem que inserir o número de identificação social que permite com que a gente saiba que essa criança é do bolso ou não. Dessa forma, a gente vai poder calcular e repassar esse recurso a partir do ano que vem. Então, aqui agradeço a participação de Marcelo Cabral, que é diretor de gestão e acompanhamento da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. E esses recursos extraordinários, no ano passado, atenderam a mais de 380 mil crianças. Renata. Obrigada.